Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal. Se você não está acompanhando a série, mano, está perdendo. Vai lá, olha a playlist, siga, acompanhe, veja que história foda, beleza? Se você já está acompanhando, vem comigo. E se não é inscrito, vai lá, olha o conteúdo gostando, se inscreva também. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para o canal de cada um. Já deixa o seu like e vamos que vamos! 5 de novembro ainda. 6 de novembro ainda, olha o que vai lá. Então, vamos fazer isso. É uma mulher dentro de vocês. É o fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Abrigo. Abrigo. Tadinha, velho. Procure um local para passar a noite. Caramba, cadê a menina? Caramba, cadê a menina? Parecem perdidas. Não temos pra onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos pra esta noite. Vamos, Alice. Agradecemos escolher Detroit Bancis. Dormir no carro abandonado nem ferrando. Vamos caçar outro lugar. Olha, a loja ainda tá aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. Convença o caixa a ajudar. O que você quer? Pode emprestar um dinheiro pra alugarmos um quarto? Merda. Uma androide sem teto. Ha, era só o que faltava. Olha, aqui é loja de conveniência. Não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Não. Vamos procurar outra alternativa. 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 ROUBAR USAR ALICE COMO DISTRAÇÃO ROUBAR TODAS ROUBAR TODAS ROUBAR TODAS ROUBAR TODAS ROUBAR TODAS ROUBAR TODAS Porra! Nós temos dinheiro agora. Você é meu super roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. O dinheiro era importante. Eu tive que dar um jeito, Alice. É dinheiro pra você comer, filha da mãe. Tá quentinho aqui, já já vai se sentir melhor. É dinheiro pra você comer. É, tem que roubar, não tem jeito. O que tá fazendo? Não são nossas roupas. Não tem jeito, Alice. Precisa de uma... Isso tira o uniforme. Mas isso é roubo. Não podemos roubar. Roubar. Sinto muito, Alice, mas precisamos disso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo bem. É isso aí. Man, que tên isso. 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 Man, que tên isso.